Olá, bom dia! Ministério da Saúde analisa quem vai receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 e a logística de distribuição à população. Ministro de Minas e Energia assegura que o Amapá volta a ter carga máxima de energia elétrica na próxima semana. E veja também se a GESP doa alimentos para famílias carentes do estado de São Paulo. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde analisa quais serão os grupos prioritários para receber as doses da vacina contra a Covid-19 e a logística para atender a população quando a imunização for aprovada. Desde setembro, o Ministério da Saúde trabalha num plano de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 junto com um grupo técnico de especialistas de várias instituições. É esse plano que vai definir qual será a estratégia usada para vacinar a população aqui no Brasil e são muitos os critérios avaliados. Qual é o esquema de vacinação? É de uma dose, de duas doses? Quais são os dados de segurança que dispomos com relação a isso? Qual o tipo de frasco que vai ser disponibilizado para essa vacina? Além das quatro vacinas em fase avançada de testes, a Coronavac, a vacina de Oxford, da Pfizer e da Janssen, o governo brasileiro analisa a possibilidade de futuras aquisições, como a vacina Covaxin da Índia e a Sputnik V da Rússia. Mas, segundo o Ministério, seja qual for a escolhida, precisa atender as características brasileiras. As condições de armazenamento, de transporte e depois de aplicação dessa vacina são muito importantes para podermos optar por uma vacina e inserir essa vacina no programa. O Ministério da Saúde ainda não confirma o aumento no número de casos e mortes por Covid nos últimos dias, efeito do ataque hacker sofrido há duas semanas e que gerou instabilidade no sistema. A expectativa do governo é normalizar o sistema na semana que vem e destaque é que não faltará atendimento caso esse aumento se confirme. Havendo uma manutenção da demanda ou mesmo um acréscimo, poderemos vir habilitar novos leitos ou ainda prorrogar aqueles previamente habilitados e renovar essas prorrogações conforme a demanda de estados e municípios. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, os recuperados da Covid-19 representam 90,4% dos casos confirmados, que superam 5 milhões e 900 mil. Já os óbitos registrados somam 168 mil e 61. O Ministro de Minas e Energia está no Amapá acompanhando os trabalhos de restabelecimento da energia e assegurou que o Estado volta a ter carga máxima na semana que vem. Márcia Fernandes traz os detalhes para a gente. Olá, Márcia. Bom dia. Oi, Manuela. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, Manuela, é isso mesmo. O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está no Amapá, ele viajou para lá ontem exatamente para confirmar, para acompanhar de perto os trabalhos de restabelecimento de energia no Estado. Olha, o fornecimento de energia começou a ter problemas no dia 3 de novembro, quando um transformador pegou fogo. Depois disso, esse transformador foi consertado e a energia foi restabelecida em 70% do Estado. Mas houve um novo blackout no início dessa semana e isso afetou, mais uma vez, o fornecimento de energia elétrica. Esse blackout está sendo investigado. Desde então, as cidades passam por um racionamento de energia e o governo federal contratou 150 megawatts de uma usina termoelétrica, mais uma vez, desculpa, exatamente para suprir a demanda de energia. Essa energia elétrica começa a chegar nas cidades a partir de amanhã e, segundo o ministro Bento Albuquerque, no dia 26, a energia, a carga vai estar totalmente reestabelecida. Vamos ver. Como foi no final de semana passada, que já teve uma melhora no fornecimento de energia, acreditamos que no sábado agora isso progressivamente vai ser aumentado e até o dia 26, a população do Amapá terá energia de volta à normalidade e com bastante segurança energética. No primeiro semestre de 2020, mesmo com a pandemia do coronavírus, os investimentos em infraestrutura no país somaram R$ 3,5 bilhões. E em 2021, a previsão é de novos investimentos no setor com parceria do setor privado. Em 2021, os leilões de infraestrutura devem gerar cerca de R$ 100 bilhões em investimentos no país. Na previsão do ministro Tarcísio Freitas, entre os ativos que mais devem chamar a atenção estão o leilão de 22 aeroportos, o arrendamento de dois terminais de líquidos do Porto de Santos e a concessão das rodovias do Paraná e da Nova Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Há chance de sucesso? Os investidores virão? E a resposta é sim, porque nós temos os elementos para que eles venham. É claro que o investidor está machucado em função da pandemia, mas ele está buscando alternativas que sejam seguras. Desde 2019, foram realizados 33 leilões de projetos de infraestrutura. No primeiro semestre de 2020, mesmo com a pandemia do coronavírus, os investimentos no setor somaram R$ 3,5 bilhões. Os investimentos fizeram o Brasil avançar no ranking mundial de competitividade. Em pesquisa de opinião sobre a infraestrutura de transporte, houve melhora nos quatro indicadores analisados. Qualidade das estradas, eficiência das ferrovias, dos portos e dos serviços aéreos. O relatório final do Fórum Econômico Mundial saiu em dezembro. Para o presidente do BNDES, é fundamental abrir o mercado brasileiro para a iniciativa privada. Não há modelo fechado estatal que consiga dar conta do tamanho dessa oportunidade. Então, para que a gente possa explorar o potencial que o Brasil tem em infra, é fundamental que a gente abra o mercado. Aumentar a participação das cooperativas brasileiras no mercado internacional. Essa é a meta de um acordo assinado nesta quinta-feira entre a Apex Brasil e a Organização das Cooperativas Brasileiras. Atualmente, 120 cooperativas são apoiadas pela Apex Brasil e já fazem comércio internacional. A ideia é ampliar essa base e consolidar o espaço para as cooperativas, especialmente as que trabalhem com produtos da biodiversidade brasileira. Estamos querendo atuar com frutas e produtos da Amazônia, produzidos nas agroflorestas, produtos com valor agregado diferentes. Metade do que é consumido no Brasil vem de cooperativas, que empregam 450 mil pessoas e geram 260 bilhões de reais em receitas. Com o acordo, os agricultores vão aprender, por exemplo, a adequar a rotulagem e os cuidados sanitários ao padrão internacional. Promoveremos oportunidades de negócios internacionais conectando as cooperativas com compradores internacionais, por meio de uma gama de ações, como rodadas de negócios, feiras e missões, conferindo todo o suporte e preparação necessário. A assinatura, realizada virtualmente, foi classificada como histórica pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, principalmente para a qualificação das cooperativas brasileiras. Com isso, a gente vai trazer de volta mais qualidade, enfim, o que é que nós podemos fazer mais para promover e gerar renda aqui para os nossos pequenos produtores e para as nossas pequenas cooperativas. De Alagoas, o Clécio dos Santos reforça a importância desse acesso ao mercado internacional. Já exportamos, mas queremos que todas as outras cooperativas tenham essa oportunidade e possam abrir frentes e espaços em outros países, para que com isso a gente possa avançar e crescer economicamente cada vez mais. É o que a Márcia espera acontecer em breve. Vai trazer muitos benefícios para a nossa cooperativa, além da oportunidade de levar ao mundo produtos da agricultura familiar brasiliense. E hoje é o dia da consciência negra. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta sobre essa data. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Manu, bom dia para você. Aqui no Rio de Janeiro, apesar da chuva, o dia da consciência negra é celebrado com muita capoeira. Essa roda começou cedo, às 6 horas da manhã, e é formada exclusivamente por guardas municipais do município. O Estatuto da Igualdade Racial acontece em frente a um lugar emblemático, Monumento a Zumbi dos Palmares. Zumbi que é símbolo da luta pela igualdade e pela liberdade. Logo mais às 10 horas da manhã também acontece em celebrações, no caso do Valongo, o principal ponto de entrada de negros feitos escravos na América Latina. O secretário nacional de Promoção de Políticas da Igualdade Racial falou sobre a importância da reflexão para essa data. Vamos ouvir. O Estatuto da Igualdade Racial é um instrumento jurídico criado no ano de 2010, a Lei nº 12.288, e que ela garante, no artigo 2º, que é dever do Estado e da sociedade de garantir a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro, independente da sua etnia, independente da sua cor. O Comando Militar do Sudeste vai voltar a enviar militares para a operação acolhida em Roraima. Militares apaisana e uniformizados simularam situações que podem ocorrer durante a missão em Roraima. Neste caso, uma confusão entre venezuelanos. Podem ter conflitos e os diversos incidentes, casos de problema de saúde, né? Em todas essas situações, nós estamos atentos, né? E, juntamente com o agente da Quilu, pronto seria a intervir. Os militares recebem informações sobre o funcionamento das bases próximas à fronteira, ações de saúde e rotina dos abrigos. A major Marísia é pedagoga e uma das voluntárias. Minha função principal é tentar conseguir na sociedade alguns cursos de capacitação para que esses beneficiários possam ter novas oportunidades aqui no interior do país e, com isso, conseguir novos empregos. Ao todo, 431 militares vão atuar nessa etapa da operação. O objetivo é acolher os imigrantes venezuelanos e ajudar na interiorização deles. O sargento Leandro vai participar pela segunda vez. Você chegar lá, poder ver o venezuelano, situação que ele está, que ele sai do país dele, né? Situação totalmente frágil, vulnerável, e poder dar um abrigo para ele, ajudar ele a reconstruir a vida, correr atrás dos sonhos novamente, isso aí é muito satisfatório para mim. 4 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela. E mais de 500 mil vieram para o Brasil, segundo a Polícia Federal. A operação acolhida acontece desde 2018 e está chegando ao décimo contingente. E a Força de Tarefa Logística Humanitária visa justamente isso, apoiar essa infraestrutura, apoiar as organizações que estão lá, são mais organizações que participam dessa Força de Tarefa, governo ou não governamentais, que visam ordenar a fronteira. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEA GESP, um dos maiores centros de distribuição de alimentos do mundo, está doando frutas e verduras para famílias carentes. A ação da Empresa Pública Federal começou nesta quinta-feira e termina hoje em unidades espalhadas pelo Estado. No maior centro atacadista de alimento da América Latina, uma ação de solidariedade leva a comida à mesa de famílias carentes de São Paulo. São toneladas de frutas, legumes e verduras comercializadas na CEA GESP em perfeito estado de consumo, mas que não são vendidos nas feiras e normalmente são descartados. A ideia desse projeto é a gente evitar o desperdício e fazer chegar à mesa dessa população mais carente. Depois de selecionados, esses alimentos são doados às famílias carentes. Somente em São Paulo, são mais de um milhão de pessoas que vivem em extrema pobreza. E esses alimentos ajudam essas famílias a enfrentarem a fome. Na casa da Valdete, são cinco pessoas. A sacola chegou em boa hora. A situação está bem difícil mesmo. Essa ação solidária de todas as pessoas que estão ajudando o nosso Brasil, está ajudando não só eu, como milhões e milhões de famílias que estão passando necessidade e muitas passando até fome. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e nos vemos na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto